Música O especialista em distúrbios do movimento da Universidade do Paraná está em Rio Branco auxiliando na identificação de portadores do mal de Parkinson Pela manhã o médico conversou com pacientes do hospital do idoso O senhor João tem 84 anos e há quase 7 sofre com vários sintomas que podem caracterizar o mal de Parkinson uma doença a cada dia mais comum que atinge o sistema nervoso e afeta a capacidade de controle dos movimentos O idoso caminha com bastante dificuldade, está com a postura comprometida e tem fortes tremores Muitas pessoas acharam que era derrame, que conheci ele, que ele é muito conhecido lá no bairro achavam que ele tinha tido derrame, no entanto não Quando a gente trouxe ele ao médico, aí percebemos que o médico deu o diagnóstico que era o Parkinson No Acre muitos idosos sofrem com essa doença que na maioria das vezes não tem o tratamento adequado pela dificuldade no diagnóstico Nesta terça-feira o neurologista doutor Marcos Vinícius da Universidade Federal do Paraná e especialista em distúrbios do movimento, esteve no hospital do idoso atendendo pacientes e conversando com profissionais da saúde que fazem o atendimento a todos aqueles que sofrem com mal de Parkinson O especialista falou sobre a doença e as dificuldades encontradas pelos profissionais no diagnóstico A ideia é fazer um treinamento, principalmente com pacientes já para os profissionais poderem discutir mesmo questões de diagnóstico e questões de tratamento O tratamento hoje em dia na verdade é disponível na rede pública, tanto pelo município quanto pelo estado E o que a gente tem que fazer é tentar aprimorar melhor como usar esses recursos